É, aí está Chissu, Mandela, caralho, só lança as brabas É o DJ Bruno Prado O mágico dos bichos Este é o DJ Gustavo Davi Escravos do pó, escravos do pó, escravos do pó, escravos do pó Escravos do pó, cheiravam sem parar O mágico cheirão, cheiram até pancar Xixeiros com xixeiros, ficam doidos pra dar lá Xixeiros com xixeiros, ficam doidos pra dar lá Eu vou tacar O pau nessa cadela, vou botar O pau nessa cadela, eu vou botar É o DJ Bruno Prado O que é o DJ Gustavo Davi O pau O pau naquele momento E igual a gente Pega no meu Pucalu, senta no meu Pega no meu, senta no meu Pega no meu, senta no meu Senta no Garda Mulher não gosta de fofoca Mulher de verdade gosta mesmo é de Pucalu Pucalu Mulher não gosta de fofoca Pucalu Gosta mesmo é de Pucalu Mulher não gosta de fofoca Pucalu Gosta mesmo é de Pucalu Escrevos do pó Escrevos do pó Escravos do pó, escravos do pó Cheiravam sem parar Pulmão, cheirão, cheiro até pancar Xixeiros com xixeiros ficam doido pra danar Xixeiros com xixeiros ficam doido pra danar Eu vou tacar O pau nessa cadela vou botar O pau nessa cadela eu vou botar É o que vem pro nosso cantor Senta no bugalú Senta no bugalú Senta no bugalú Bugalú, bugalú Senta no bugalú Senta no bugalú Esconde bem Pugalú Esconde bem Pugalú Esconde bem Pugalú Esconde bem Pugalú Pega no bugalú Senta no bugalú 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 Pega no bugalú Pega no bugalú Pega no bugalú Senta no bugalú Senta no bugalú Mulher não gosta de fofoca Mulher de verdade gosta mesmo é de Pucalu, Pucalu Mulher não gosta de fofoca Pucalu, Pucalu, Pucalu Mulher não gosta de fofoca Pucalu, Pucalu